Esse ano, o M. Night Shyamalan produziu Observadores, que foi dirigido pela sua filha, Ishana Shyamalan. Ele também dirigiu e escreveu Armadilha, que foi um filme que dividiu a opinião do público e da crítica. E, aliás, eu tenho o vídeo desses dois filmes aqui no canal, então depois veja a minha opinião sobre os dois. E agora ele chega na Max, produzindo o filme Os Horrores, de Cadolay, que é um suspense que, do nada, vira uma ficção científica misturada com terror sobrenatural. E, por incrível que pareça, esse filme consegue ser mais interessante do que os outros dois filmes que eu acabei de mencionar, que foram lançados no cinema. Mas ainda, como todo projeto do M. Night, é um filme que vai dividir a opinião. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas podem desistir nos primeiros 40 minutos. E eu espero que não façam isso, eu vou dar motivos pra você não fazer isso. Mas eu imagino que depois da primeira metade do filme, todo mundo vai gostar do que vai vir, vai ficar confuso também, mas a maioria das pessoas vai entender o conceito que o filme quis trazer. E hoje vamos falar desse conceito, vamos conversar sobre o filme sem spoilers no começo. Depois quero conversar com spoilers e debater sobre aquele final, sobre a reviravolta, tentar fazer as peças se encaixarem se você ficou um pouco confuso. Tem bastante coisa que eu podia te falar sobre esse filme hoje. Mas antes, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra prazer nos conteúdos e séries de filmes e me conta nos comentários se você pretende assistir ou se você já assistiu o que você achou do filme, que eu quero muito, sabe? Recentemente eu trouxe aqui pro canal o vídeo de A Hora do Vampiro, que foi um filme que a Orn engavetou por 3 anos. Sim, ele começou a ser produzido lá em 2021 e tava até agora engavetado. Ele sofreu muito na pré-produção, sofreu muito na pós-produção, tanto que teve refilmagens lá em 2022 antes de lançarem ele. E o próprio diretor do filme disse que tinha 3 horas de material ali, ele queria lançar essas 3 horas, mas não deixaram, ele teve que picotar o filme. Então o filme virou uma coxa de retalhos. E muito dessa confusão aconteceu por conta da compra da Warner pela Discovery. Então era um momento horrível pra se produzir um filme. E os horrores de Cadillac também caiu nesse limbo por conta de tudo isso que rolou nessa época. Até porque esse filme tá engavetado há 3 anos também, lá em 2021 ele começou a ser produzido e tá desde então dentro dos arquivos da Warner. Só que diferente da Hora do Vampiro que foi só jogado no Max, não que os horrores de Cadillac também tenham só sido jogado no Max, a gente percebe que aqui nesse filme a história era um pouco mais linear e parece que não houve cortes igual aconteceu em Hora do Vampiro. Então a história é um pouco mais coesa, mesmo que seja confusa em alguns momentos. Mas é confusa propositalmente. E esse trailer misterioso foi inspirado numa foto que os diretores e escritores aí viram no Reddit. E Tocelyne Held e o Logan George olharam pra foto lá de Cadillac, né, do lago lá dos pântaros e falaram que lugar lindo, a gente poderia fazer um filme aí nesse local. E eles usaram o local como pano de fundo pra sua história. Tanto que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais desse local. Só que agora vamos falar da trama que acompanha uma família problemática que vive em Cadillac. E primeiro a gente tem ali o Dylan Bryant interpretando perfeitamente o Paris, o jovem que lamenta a morte da sua mãe, enquanto ele se culpa pela essa tragédia. Então ele tem aquela típica culpa de sobrevivente, porque ele tava no mesmo carro que a mãe dele tava quando aconteceu um acidente e ela morreu. Já a Elisa Scullin vive uma jovem chamada Ellie e ela não vê a hora de sair de Cadillac e deixar a mãe dela celeste, que ela briga constantemente pra encontrar o pai ali que desapareceu. E a principal coisa que mantém ela na cidade é a conexão que ela tem com a minha irmã, a Anna, que admite pra Ellie que quer ser igual ela quando crescer. Ela até gosta de entrar no lago ali junto com a irmã, só que num certo dia ela entra nesse lago e ela desaparece. E todos começam uma busca que envolve a Ellie e também acaba envolvendo o Paris. E esses dois vão ter que desvendar o enigma, à medida que a história avança eles vão desvendar segredos de família e algumas revelações inesperadas sobre ele, sobre o lago vão começar a aparecer e a história vai caminhar por um lugar que você não espera. E eu digo aqui nesse ponto que o lago é quase que um personagem nesse filme. Já que os roteiristas conectam esse lago diretamente aos protagonistas. E não só a eles, como também aos personagens ao redor, porque seja pra trabalhar, seja pra navegar, seja pra desestressar, esse lago é importante pra tudo isso e muito mais. Então o lago de Keddle se torna ainda mais relevante quando a história muda seu rumo pra algo sobrenatural. Que me fez perceber o quanto a narrativa não seguia pelo caminho típico de procurar uma pessoa desaparecida. Na verdade eles estavam levando a gente pra outro rumo. E quando eu percebi isso, eu fiquei de boca aberta. Começa uma virada chave pra história. Eu vou parar por aqui no desenvolvimento dessa narrativa. É o mínimo que eu vou dizer aqui pra não estragar a reviravolta pra vocês. Na parte que o spoiler a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas é o momento onde você vai ficar impressionado. Eu imagino, pelo menos. Porque antes da reviravolta o filme parece mais do mesmo. Ele é bem lentinho no começo. Mas quando chega nesse momento em específico que as coisas acontecem ali no lago, as coisas escalam pra outro nível. Onde o filme te desafia a pensar porque ele acaba se tornando mais complexo do que você esperava que ele se tornasse. E os diretores acreditam muito no potencial do espectador que tá assistindo esse filme. Porque eles vão te fazer pensar por contra própria. Eles não vão te entregar tudo de mão beijada. Eles não vão tentar ficar se explicando. Eles entregam a reviravolta, deixam ela na sua mão e fazem ali você pensar. Usar o seu cérebro pra entender as doideiras que eles estão apresentando. E eu adorei isso. Porque além de me deixar impressionado com uma coisa que eu não esperava. Principalmente vendo o trailer. Tipo, eu nunca imaginava que eu viria aqui. É, eu cheguei nesse ponto e eu percebi que não era o filme de eu deitar no sofá e só pensar Pra onde essa menina foi? O que aconteceu com ela? Será que sequestraram ela? Não, era um filme muito além disso. E assim, o M. Night Shyamalan foi o cara necessário pra reviravolta acontecer. Eu até acho que ele teve um dedinho pra essa reviravolta ser desenvolvida. Porque é uma reviravolta que tem muito do DNA dele, sabe? E o grande problema que ele tem nas suas produções onde ele dirige e escreve é que ele tenta se explicar demais. E aqui isso não acontece. Os roteiristas não tentam se explicar. E isso torna o filme muito mais satisfatório. Porque fica na sua cabeça pra a interpretação você fazer. Mas ao mesmo tempo você nem quer interpretar nada. Você tem ali as respostas que você precisa. E o resto fica no ar. Tipo assim, ok, aconteceu e tá tudo bem. Não sei a resposta de por que aconteceu essa coisa X, mas tá ali acontecendo e pronto. Se fosse o filme do Shyamalan escrito por ele e gerido por ele, eu aposto que ele já teria tentado colocar umas 10 outras reviravoltas pra até explicar o porquê aconteceu coisa X ou Y. E é que isso não acontece, então é muito melhor. E o filme funciona tão bem, não só por conta dessa reviravolta que eu acabei de mencionar, como também pelo peso emocional que o Dylan O'Brien e a Elisa Scullin recebem aí com seus protagonistas. Cada um tem as suas questões pessoais e isso é muito legal porque o filme pega o Paris e coloca ele pra esconder um sentimento muito forte. Ele é um cara que aparenta ser calmo e bem discreto, mas por dentro ele tem muitas coisas ali ecoando na sua cabeça. Enquanto a Ellie é raivosa e ela constantemente briga com a mãe dela, que só quer o bem dela. E a gente fica pensando muito do porquê disso, sabe? Mas assim, a química dela com a Laurie Ambrose é excelente. Eu adoro essa atriz e ver ela ao lado de outra atriz boa fez com que as coisas se elevassem aqui no filme. Então essas duas contracenam de uma maneira muito natural e trazem uma relação de mãe e filha sutil pra história. E a gente entende também muito do paralelo das duas e das questões que as duas têm uma com a outra, né? À medida que o filme avança. Então as pecinhas sempre são ali colocadas nesse quebra-cabeça que esse filme tá montando aos poucos, que você nem imaginava que ele tava montando em quebra-cabeça. E assim, eu gostei que a direção do filme também é bem contida e simples. Ela não tenta ser grandiosa. Mas ainda assim é um filme bem trabalhado na parte do mistério. Tornando a reviravolta algo que flui bem e não parece sobrecarregada de informação. Então o que eu digo pra vocês é, a narrativa começa com um ritmo lento. Os primeiros 40 minutos são um pouquinho difíceis de acompanhar. Eu confesso, eu tava ali tipo, ô meu Deus, mais um filme ruim. Mas não. Depois dessa chavinha que a gente tem de 40 minutos, as coisas começam a caminhar. E você entende o porquê o começo era dessa maneira. Então fazia sentido o começo ser lento pra você depois entender o conceito do final. Então é um filme que compensa demais você assistir até o final. Eu sei que muita gente pode tentar desistir no começo, mas assistam. Você pode se surpreender. Eu pelo menos me surpreendi. Não acho que todos vão gostar desse filme. Mas eu espero que, pelo menos as pessoas que gostem, se divirtam tanto quanto eu me diverti. E era isso que eu tinha pra falar. Sem spoilers, me conta aí se vocês vão assistir. Se assistiram até esse ponto do vídeo. Coloca um barco lá nos comentários pra eu saber o que você viu até esse momento. Deixa o like que é muito importante. E se inscreve aqui no canal pra preparar seus conteúdos. A partir de agora, vamos falar com spoilers. Então eu vou desenvolver sobre a viravolta. Então se você ainda não assistiu, já fica avisado. Se você já assistiu e quer saber mais, fica comigo. Então tá, lá em 2022 nós conhecemos a Ellie. Que mora em Cattle Lake. Ela tem um relacionamento tenso com a sua mãe Celeste. E seu pai desapareceu misteriosamente quando ela era um bebê. E a Celeste acabou ali se casando com um homem chamado Daniel. Que é super legal. E ele tem uma filha de 8 anos da Anna. E um relacionamento anterior. A Ellie e a Anna são meio irmãs bem próximas. E num dia qualquer, a Anna desaparece. E ela seguiu a Ellie, que tinha brigado com a sua mãe um pouco antes. E ela acabou se perdendo ali no lago de Cattle. E ainda nessa cidade, nós conhecemos o Paris. Um jovem que ainda tá se recuperando da morte da sua mãe, que morreu alguns anos antes. E essa mãe do Paris teve uma convulsão enquanto dirigia. E isso fez com que seu carro passasse por uma barreira e caísse num lago abaixo. E ela morreu, ele acabou ficando vivo e sente aquela culpa de sobrevivente. Então ele se culpa até hoje por conta dessa morte. E essa culpa que ele sente prejudica sua vida pessoal. Tanto que isso tá deixando o relacionamento dele com a namorada C instável. E num certo momento, ele acaba até querendo encontrar mais respostas sobre a morte da mãe. E toda essa trama do Paris, surpreendentemente, se passa em 2003. E a gente mal sabia disso até a metade do filme. Tipo assim, quando acontecem as coisas, a gente fica, tá... O que tá rolando? O Paris tá sendo apresentado desde o que o filme começou. Mas a gente não imaginava que esses dois personagens já estavam em linhas temporais diferentes. Parecia que na verdade ele tava procurando a Anna, mas não. E na verdade ele tava procurando respostas sobre a Anna. Porque depois a gente descobre o motivo disso. Mas a loucura desse filme é que as linhas temporais foram a primeira reviravó. E a gente descobre isso a partir do momento que nós vemos que o lago ali de Cattle tem um local que é basicamente um portal temporal. E a Ellie descobre isso durante a busca dela pela Anna. E o Paris também descobre isso enquanto investiga o local onde a mãe morreu. E acaba que o Paris acidentalmente viaja pra 1952. Ele encontra a Anna de 8 anos desacordada e machucada. Ele ajuda ela, entrega ela pra algumas pessoas a levar pro hospital. E essa cena me colocou na cabeça que indiretamente... Ele salvou a própria mãe. Então no final das contas, o remorso que ele sentia por não ter salvado a mãe do acidente de carro acabou sendo compensado porque ele salvou a mãe quando ela era uma criança. E ele preservou a própria existência fazendo isso. Enquanto isso, a Ellie vai pra 2005. Onde ela encontra a namorada do Paris que tá segurando o seu bebê. E essa namorada é a sua própria mãe, a Celeste. Que tá segurando ela mesma no caso a Ellie. A Celeste então dá pra Ellie dos dias atuais um panfleto que afirma que o Paris desapareceu em 2003. E a Ellie também descobre que a mãe do Paris que morreu no acidente de carro na verdade se chamava Anna e era irmã dela. E depois dessa resolução doida que me deixou perplexo olhando pra TV meio estático e só pensando Tá, o que que eu anoto? Porque eu geralmente anoto as coisas que eu tô vendo no meu bloco de notas. E eu fiquei... Calma, será que o que eu tô pensando é o que realmente tá acontecendo? Ou eu tô ficando maluco também junto com o filme? Porque eu tava meio assim nesse momento. Daí a gente começa a ter mais resoluções quando a Ellie vai até um local ali, né? Uma lan house, usar um computador. E ela descobre que a Anna cresceu, viveu uma vida feliz e saudável com ela registrada lá em 1952. E é claro que ela precisava continuar nessa época senão ela não cresceria, não teria o Paris e consecutivamente o Paris não teria a Ellie com a Celeste. Então tava tudo conectado. É um loop essa família, é um loop. E o filme entrega essa resposta doida na nossa cara deixa a gente cheio de questões, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Como ninguém descobriu sobre essa passagem temporal que era do Lake antes? Como a Viagem do Tempo funciona? Se a Viagem do Tempo manda pessoas direto pra 1952? Como depois ela manda pra 2003 e também manda pra 2005? Qual que é a linha temporal que esse buraco manda e como que manda? Nada disso acaba sendo respondido. A única coisa que a gente tem de resposta é que o lago só funciona como uma passagem do tempo ali quando ele tá baixo. Então se a água sobe, já era. E depois de toda essa loucura que a gente descobriu eu pausei o filme só pra colocar minhas ideias em ordem. E aí eu percebi que o Paris é o pai da Ellie. A Ellie é minha irmã da Anna. E a Anna é mãe do Paris, então a Anna é vó da Ellie. Mas também minha irmã dela. E pra completar, o Daniel, que é o padrasto da Ellie, na verdade, é o bisavô dela. E nesse ponto da história, a frase que a gente ouve no final dele, ele falando assim pra ele que eles sempre foram uma família, começa a fazer ainda mais sentido. Porque você junta todas as informações que você recebeu a esse momento final dele falando que a família sempre esteve unida, que ela sempre fez parte da família, assim como ele. Isso tudo se conecta de uma maneira que eu fiquei... Gente, eu tô chocado. E aliás, essa cena em questão deles dois conversando e dele falando que ela era da família e que ele também, não foi pensado inicialmente, não tava no roteiro. Eles fizeram essa cena depois de já ter gravado o final e faltava uma cena que complementasse o enredo do Daniel e eles colocaram essa cena que funcionou muito bem. Porque trouxe mais profundidade e intensidade pra história dos personagens. Até deixou mais emocionante o final. E eu até pensei nesse momento que seria interessante se a família da Ellie fizesse um teste de DNA. Sabe aquele que mostra a paternidade, mostra a árvore genealógica? Gente, a árvore genealógica seria tão esquisita que o FBI ia bater na porta, assim, toque, toque, toque. É o FBI. Vamos conversar um pouquinho? Eu quero explicações sobre essa árvore genealógica esquisita. Mas é isso, né? O filme se finaliza de uma maneira bem triste na minha visão. Já que o Paris acaba morrendo tentando voltar pra casa, né? Ele tava em 2022 e foi cercado pela polícia que achava que ele tinha algo a ver com o desaparecimento da Ana. Ele se jogou no rio pra tentar chegar no lago antes do portal fechar, já que a água tava subindo. Mas ele bateu a cabeça no rio, morreu afogado. A própria Celeste viu ele pela TV e não acreditou que era o ex dela desaparecido. Mas a Ellie fez ela acreditar na loucura da viagem temporal mostrando pra ela a foto da Ana no passado. E a Ellie até diz que os dois ainda não queriam deixar eles, né? No caso, a Ana e também o Paris. Que eles deixaram por conta do lago. Então, eu acho que elas duas ainda vão ter uma longa conversa depois que a gente vê o final do filme. Também acho que os legistas, quando eu verem o corpo ali do Paris vão perceber que ele não é daquela época que ele é o marido desaparecido da Celeste e vão abrir uma investigação. Talvez aí acabam descobrindo sobre o lago. Porque talvez a Ellie conte algo sobre o lago que ela descobriu. Mas enfim, isso vai ficar pra um momento que a gente não chegou no filme. Se fosse o M. Night Shyamalan escrevendo esse filme ele teria feito todas essas cenas acontecerem. Mas essas cenas ficam na nossa cabeça. E tá tudo bem, sabe? O Shyamalan acha que não tá tudo bem. Ele gosta de explicar. E aqui os diretores, não. Tá tudo bem. Fica na cabeça de vocês. Interpretar depois aí, o que acontece depois. E é isso, né, gente? Eu achei bem legal o filme. E não só por conta de tudo isso que rolou mas também pelos pequenos detalhes. Como se vocês notarem alguns pedacinhos da história também conseguem ser intrigantes de outras maneiras. Como, por exemplo, o Paris descobrindo que a convulsão da mãe dele acontecia quando a água do lago tava baixa. E a gente descobre que a água do lago fica baixa e o portal se abre. E consecutivamente, a Ana, quando passou pelo portal também sentia a mesma coisa. Então, é uma coisa que essas duas personagens que, na verdade, são a mesma personagem, sentia. Que os médicos até falaram que eram convulsões miocrônicas. E o que me intriga é pensar o porquê isso ter acontecido com a Ana. A gente pode cogitar que são efeitos colaterais da viagem temporal que ela fez ou a gente pode cogitar que, na verdade, são efeitos colaterais de viagens que ela tem feito. Então, sempre que a água baixava ela poderia voltar pro passado e rever sua família. Mas ela sabe que não poderia voltar mas ela sabe que não poderia aparecer como adulta pra família. Então, ela olhava de longe, provavelmente. E talvez por ela usar o portal muitas e muitas vezes isso acontecia com ela. Assim como a gente vê quando a Ana L e também o Paris passa pelo portal, eles sentem, né? Uma tontura. Então, a gente pode pensar que é por conta disso. Mas a gente também pode pensar que por ela não ser daquele tempo original de 1952 depois de 2003, 2005 quanto mais os anos passaram mais ela ia sendo uma pessoa que não deveria estar ali isso acabou criando uma falha no corpo dela que foram as convulsões. Então, ela é uma falha no tempo. Enfim, enquanto eu tava escrevendo o roteiro eu tentei explicar pra mim mesmo essas convulsões. Eu tentei explicar o filme pra mim mesmo também mas o máximo que eu consegui foi isso porque o filme é bem doido mas eu adorei a experiência adorei o que eu vi. Gostei até dos pequenos detalhes como eu mencionei nem mencionei do colar que eu acho que é legal, né? O final do filme o colar fica ali na árvore então isso se conecta ao começo então, novamente eu trago o ponto de que tudo isso é um loop e foi ótimo pra mim assistir o filme e foi ótimo pra mim assistir esse filme fui surpreendido e quero saber de vocês se vocês gostaram se assistiram até esse ponto do vídeo coloca uma carinha com aqueles dois olhinhos assim com umas voltinhas nos olhos acho que vai ser legal pra representar o quão confuso foi esse filme mas muito bom me conta aí nos comentários se gostaram as opiniões de vocês concordo, discordo do que eu falei deixa o like que é muito importante se inscreve aqui pra próximos vídeos eu fico por aqui beijo e tchau